Deixei marinado num molho especial durante oito horas, doze horas. Coloquei umas cebolas ali também pra elas beberem daquele sabor. Coloquei umas batatinhas cortadas e foi no forno durante uma hora e meia. Desfazia na boca, irmãos. Eu tô quase pensando em me inscrever no Masterchef. Pra ser jurado, não pra comer. E aí, não pra cozinhar. E aí, começou, nós conversamos sobre vários assuntos. E entre eles, desafios ministeriais, onde a gente no ministério tem que derrubar muitos gigantes. O apóstolo falava, são muitos gigantes que a gente tem que derrubar. À noite eu fui orar. Eu estava no meu quarto, orando. O Daniel já estava dormindo ali, que ele ainda dorme ali no nosso quarto, num bercinho do lado. Que toda hora tem que acordar, né? Se bem que essa noite ele foi bem. E aí, eu me virei e falei pra Tati, deixa eu ter o meu momentinho aqui com Deus. Eu me virei e fiquei ali encolhidinho, orando. Inclusive, veio no meu coração uma lembrança de uma palavra que o apóstolo pregou. Eu não me lembro se eu já estava aqui no Brasil, mas eu já ouvi um título de dar-me este monte. O senhor já pregou algo sobre dar-me este monte. Eu acho que eu ainda não tinha casado com a Tati, eu não sei dizer muito bem, mas me veio esse tema na cabeça. Inclusive, eu confirmei com a Tati. O apóstolo já pregou sobre essa palavra, dar-me este monte? Porque me veio aquilo. E ao mesmo tempo eu comecei, naquele momento eu comecei a buscar na Bíblia sobre isso. Porque não era isso que eu ia pregar nessa noite, eu estava com outra coisa. Mas eu senti do Espírito Santo, porque tem palavras que você estuda e você estrutura. Mas tem palavras que o Espírito Santo sopra no teu coração de uma maneira surpreendente. Então, talvez nessa noite você não vai ouvir uma palavra de ponto 1, 2, 3. Mas você vai ouvir uma palavra do coração. E eu estava vendo esse texto, esses três últimos capítulos, versículos do capítulo 14. Onde fala que Caleb estava com Josué. E Josué entregou para Caleb a Hebron como herança. E no último versículo fala que Hebron antes se chamava Kiriati Arba. Porque Arba era um gigante, era o maior dos homens, dos Enaquins, que era uma raça de gigantes daquela época. Agora, se você pensar comigo no nome de uma cidade. O nome de uma cidade, ele é... Uma cidade recebe um nome pela história. Eu estava vendo, não sou fera, não sou conhecido, talvez você pode até me corrigir nisso. Mas eu estava vendo um pouquinho sobre como surgiu o nome Rio de Janeiro. Até porque nós não temos nenhum rio aqui chamado Janeiro, até onde eu sei. Mas, uma das versões que eu vi, que diz que tem mais de uma. É que os conquistadores na época, quando chegaram aqui, viram a Baía de Guanabara. Pensaram que era um grande rio. Alguém já ouviu essa versão? Não sei, só a Tati aqui, eu aposto também. Pensaram que era um grande rio. E colocaram o nome de Rio de Janeiro, né? Inclusive colocaram São Sebastião, que era um padroeiro lá de Portugal. Rio de Janeiro. Mas, o nome de uma cidade é recebido por conta de uma característica. Também por conta de uma história. Se você olhar nomes de outros países e de outras cidades. O nome da nação brasileira tem a ver com a terra. Se não me falha a memória, porque existia uma árvore chamada Pau Brasil. E daí puxaram o nome Brasil. Mas, todo o nome de uma cidade, ou de um país, ou de um povoado. Ele é dado como característica do lugar. Ou característica histórica daquele ambiente. Kiriatiaba recebeu o nome porque existia ali um gigante. Um homem que dominava aquilo. Era um homem que marcou uma história naquele lugar. Era um homem que tinha um domínio. A tal ponto que o nome daquele lugar foi batizado com o nome desse gigante. E é tão forte que Caleb, quando se apresenta diante de Josué. Ele se apresenta, se você ler depois o capítulo todo. Ele se apresenta com tanta convicção. Daquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele. As promessas que ele tinha. Que ele não estava temendo as gigantes. E eu venho falar para algumas pessoas aqui. Que tem palavra e tem promessa. E tem muita coisa pela frente para conquistar. E os gigantes tentam te trazer medo. Te transmitir medo. Mas se você tem uma palavra e uma convicção. Não haverá gigante que possa te paralisar. Não haverá gigante que possa te derrubar. Não, não haverá. Caleb tinha aquela convicção. Foi. E tomou posse daquela cidade. A tal ponto que o nome daquela cidade mudou. E passou de ser Kiriati Arba para Hebron. Diga comigo Hebron. Um dos significados de Hebron é aliança. Porque quando você tem aliança. Não existe gigante que te paralisa. Quando você sabe aonde você está aliançado. E com quem você está aliançado. Não existe medo do que pode acontecer. A aliança te sustenta. A aliança te segura. A aliança te faz ter certeza. Não das intempéries que você vai atravessar no caminho. Mas que o final da história vai ser um final glorioso. Porque melhor é o fim do que o início das coisas. Pessoas de aliança tem um futuro garantido. Pessoas de aliança não vivem uma derrota por gigante. Se você lembra de Davi. Davi ele tinha uma aliança com Deus. Eu venho em nome do Senhor. Dos exércitos. Dos judeus de Israel. E quem és tu gigante Golias. Para você me enfrentar. Ele não estava apelando ao seu conhecimento de funda. Ele não estava apelando ao seu conhecimento bélico. Ele estava apelando a aliança. E tem gente que nesses dias vai ter que enfrentar gigantes. Eu tenho um recado para você. O que vai te sustentar é aliança. A força da aliança que você tem. Se você é uma pessoa de aliança. Você vai derrubar gigantes. Agora se você é uma pessoa rebelde. Se você é uma pessoa desalinhada. O gigante vai te comer. Ah. Eu estou falando para um povo de aliança. O que te sustenta para conquistar as tuas promessas. É aliança. Por isso o nome daquele lugar foi transformado. De Kiriati Arba para Hebron. Porque a aliança sempre vai prevalecer diante dos gigantes. Eu vou repetir. A aliança sempre vai vencer e derrotar gigantes. Se não, seria o contrário. A história, se não fosse assim. A história seria. O lugar se chamava Hebron. Mas aí veio o Kiriati Arba. E transformou aquele lugar. Não é assim a história. A história que o gigante deixou. Ficou no passado. E agora o que se lembra é da aliança. Hebron, aliança. Hebron, aliança. As histórias que você vai contar para os teus filhos. Não são a dos gigantes que você enfrentou. É da aliança que você tem. Porque se você começar a falar para os teus filhos dos gigantes que você enfrenta. Você vai transmitir medo, insegurança, temor. Mas quando você transmite para os teus filhos e conta sobre a aliança que você tem. Você transfere uma coragem sobrenatural. Uma unção de conquista. Eu estou falando para alguém de aliança aqui nessa noite. Me ajuda a pregar. Fala alguma coisa. Diz amém. Mexe o braço. Me ajuda. Aliança. Agora, Caleb, ele recebeu Hebron como herança. Diga comigo herança. Herança. Herança não é um produto que você vai na loja e compra. Me dá uma herança. Herança não é uma coisa que você consegue ir, por exemplo, no açougue e me dá três quilos de herança. Você não vai na feirinha de Irajá ali e fala, quem está vendendo herança por aqui? Herança você pode medir. Herança tem tamanho. Herança tem quantidade. Mas herança não se compra por um... Não é comercial... Não é algo comercializável ou comercializado. Não é algo que está disponível para qualquer pessoa. Herança não é uma coisa que você consegue assim, simplesmente porque você tem um recurso, porque você tem um jeitinho. Ou porque você sabe o caminho. Herança, ela se entrega, simplesmente, para aquela pessoa que tem uma aliança. Para aquela pessoa que é um filho. Para aquela pessoa que talvez não é um filho biológico. Mas talvez tenha uma aliança tão forte como um filho do coração. Como Eliezer era para Abraão. Abraão não tinha filhos. E olhava para Eliezer, o seu servo, como talvez o herdeiro dos seus bens. Porque a herança, ela se entrega não a uma pessoa que vai andando pela rua e você tem algo para... Vamos supor, um imóvel como herança. E aí o Claudão tem um imóvel como herança. E tem os filhos dele, mas passa alguém na rua pedindo uma esmola. E fala, não, eu vou entregar minha herança para esse homem que está pedindo esmola. Não é assim que funciona. Você entrega para aquela pessoa que você tem uma aliança tão forte. Que você é capaz de transferir aquilo que você conquistou para aquela pessoa. Eu estou falando para alguém aqui que entende isso e tem aliança. Aliança com esta casa. E por ter aliança com esta casa, tem acesso a uma herança. Eu estou falando para alguém aqui que derrubou gigantes para chegar até aqui. Eu estou falando para alguém aqui que permaneceu firme. E por ter permanecido firme, agora clama e se lembra da aliança que tem. E está pronto para receber uma herança. Tem gente que vai receber herança aqui. A herança não vai ser entregada pelas horas de serviço que você tem no Ministério de Música, no Corpo Diaconal. Ou sentado nessa cadeira. Não é isso que te dá acesso a herança. O que te dá acesso a herança é a aliança que você tem. Sentado ou não, eu tenho uma aliança. Servindo ou não, eu tenho uma aliança. E essa aliança me dá acesso a uma herança. Kaleb não apenas foi valente o suficiente para conquistar e derrubar gigantes. E transformar inclusive o nome de um lugar. Kaleb, ele era fiel à aliança. Quanta gente no deserto, o povo de Israel, liderado por Moisés, atravessando o deserto. E vendo a rebelião de Coréia, que o apóstolo pregou aqui sobre esses dias pela manhã. O fogo estranho de Nadab e Abiú. E pessoas iam perecendo, pessoas iam perdendo o acesso a herança, por conta de uma quebra de aliança. Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite, tendo acesso a essa herança. Mas por não terem aliança, perderam o acesso a herança. E você vê histórias de pessoas que estão sendo derrubadas e tragadas por gigantes. E você pensa, mas essa pessoa tinha tanto potencial. Essa pessoa tinha tanto para fazer, tanto para dar, tanto conteúdo. Mas foi derrubada por gigante, derrubada por gigante. Porque uma quebra de aliança, dá autoridade para o gigante. Mas quando você tem aliança, a unção de autoridade está sobre a tua vida para derrubar gigante. O povo de Israel caminhando pelo deserto. Pessoas quebrando aliança, pessoas murmurando. Pessoas desacreditando das promessas de Deus. Sempre olhando para trás, para o Egito. Mas Caleb e Josué permanecendo firmes com aliança. Com aliança, permanecendo firmes no propósito. A tal ponto que chegaram a receber a herança. Eu não sei quais gigantes você vai ter que enfrentar ainda neste ano. Ou nos próximos anos, nos próximos meses ou semanas. Mas uma coisa eu quero te lembrar. O tamanho e a força, a solidez da tua aliança vai determinar o quão longe você vai chegar. Caleb tinha 85 anos. Ele caminhou por 40 anos no deserto, irmãos. O deserto durante 40 anos não conseguiu destruir um homem de aliança. Mas o deserto talvez em poucas semanas tragou pessoas que quebraram a aliança. Eu não sei se você tem atravessado desertos. Mas se você tem aliança, esse deserto não vai te tragar. Você vai vencer. Você vai atravessar. E você vai receber a herança. O fato é que existem heranças para esse tempo. Existem heranças que Deus quer entregar para nós nesse tempo. Existem gigantes. Sim, o apóstolo me alerta muito sobre isso. Porque o ministério não é uma coisa fácil. Nós somos jovens e cremos muito no que Deus pode fazer, logicamente. Não estamos menosprezando de fato os gigantes. Porque para derrubar gigantes, você não derruba simplesmente fazendo assim, tchau. Você tem que lutar. Você tem que orar. Você tem que clamar. Você tem que guerrear. Você tem que batalhar. De fato, isso é um fato. Mas a aliança vai fazer você prevalecer. E cada vez que um gigante cai, você aumenta um nível. Cada vez que um gigante cai, você sobe nesse gigante e aumenta um nível. Cada vez que um gigante cai, você aumenta um são. Cada vez que um gigante cai na tua frente, a graça de Deus é multiplicada na tua vida. Cada vez que um gigante cai, as misericórdias do Senhor se renovam. E cada vez que um gigante cai, as pessoas vão vendo a mão de Deus sobre você. Eu já... Ministério de Música pode ir subindo. Não vou demorar. Mas eu me lembrava e aposto que eu me lembrava. Quando eu tinha 19 anos. 18 anos. 18 anos. Meus pais, eles foram receber de Deus num congresso lá na Guatemala. Eu ajudava sempre meus pais. Eu era sempre braço direito ali, novinho. Meus pais falaram, meu filho, você tem que ir. A gente tem que dar um jeito de te levar lá. Você tem que ir receber. E aí, eu sei que de uma maneira sobrenatural, eu fui lá. Estando lá, um profeta que eu não lembro o nome, era americano. Um profeta que eu não lembro o nome, eu não sei. Se eu vê ele hoje na minha frente, eu não sei nem quem é. Mas aquele profeta foi usado por Deus, para falar tudo aquilo que meu pai vinha falando sobre a minha vida constantemente. Diego, Deus tem uma unção, uma porção para você. Diego, Deus quer te levantar. Diego, seja valente. Irmãos, eu para pegar o microfone para pregar, eu tremia. Mas tremia, tremia, tremia. Vocês não tem noção. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia o que falar. Eu li o versículo, ficava em branco. Eu travava, irmãos. E aí, aquele profeta falou tudo, tudo certinho, conforme meu pai. Meu pai, ele falava para mim. E chegando no quarto do hotel, depois da reunião, meu pai falou, meu filho, você está vendo? Deus tem algo sobre a tua vida. Existe uma herança espiritual sobre você. E ele começou a ministrar ali. E ali, aponta para o tecladista rapidinho a câmera, por favor. Só para não passar vergonha. Pode apontar para cá de novo. E aí, irmãos? Meu pai, meu pai falando comigo. Eu, naquele quarto, daquele quarto do hotel lá. Sem, sem glamour, sem luxo, sem câmera, sem pessoas olhando, sem ninguém. Estava meu pai, minha mãe e eu. Meu pai falando, Deus tem um propósito para a tua vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei de joelho. E eu falei, pai, eu não sei, eu não tenho coragem, mas eu tenho uma aliança. Eu sou novinho, mas eu tenho uma aliança. E essa aliança me dá acesso a alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Porque eu tenho caminhado em obediência. Eu não sou bom, não. Mas eu tenho obedecido. Eu me perco. Eu não sei falar. Eu gosto de tocar teclado. Me deixa quietinho tocando teclado ali. Que nem o Mateus. Me deixa quietinho tocando teclado. Não, Deus tem mais para a tua vida. Eu me lembro que eu me coloquei de joelhos naquela noite. E meu pai orou por mim. E a partir dali, houve rompimentos na minha vida. Houveram rompimentos na minha vida. Em poucos meses, Deus me conectou com o profeta aqui do Brasil, Fernandinho. Tudo sobrenatural. Em uma semana de eu estar conectado com o Fernandinho, eu já estava viajando. Isso não é normal. Já estava viajando para outros países. Pessoas semeando na minha vida para eu poder ir para outros lugares aprender. Para outros lugares para ministrar. Eu não sabia. Mas eu tinha uma aliança e essa aliança me deu acesso a uma herança. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aposto que tem muita gente que quebrou a aliança. E não tem mais acesso a herança. Mas aqui tem uma geração que tem aliança. Os gigantes são muitos. Eu não sei que gigante eu vou ter que enfrentar. Tenho 33, vou fazer 34. Mas eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com esta casa. E da mesma maneira que eu fiquei naquela noite de joelho naquele quarto com meu pai. Eu quero ficar aqui também. Só para o senhor orar por mim. Talvez eu represento você. Não sei se você quer ficar de joelho aí onde você está. Mas a gente tem uma aliança. Aleluia. É sério o negócio, hein? Você não esperava isso hoje, hein? Aleluia. Mas Deus te trouxe aqui. Se você tem uma aliança com esse lugar, Deus está falando. Hoje é dia de uma definição. Hoje é dia de definição. Aleluia. Se você tem uma aliança. Não estou te entendendo, meu irmão. Aleluia. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois sai aprovado dessas aflições. Sairá aprovado dessas aflições. Receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar pelo pastor Diego. Vamos orar pela pastora Tati. Vamos orar por cada uma das pessoas que sentem aqui dizendo assim. Eu tenho uma aliança com esse lugar. Eu tenho uma aliança. E quem tem a revelação da aliança, sabe qual será o seu futuro. Sabe qual vai ser o seu futuro. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do Diego. Abençoo a vida da Tati. Abençoo a vida, Senhor, desse casal. Para eles chegarem aqui, Senhor, eles enfrentaram os gigantes. Quantas resistências. Quantas pessoas, Senhor, se levantaram contra. Quantas pessoas minaram outras vidas por causa da vida deles, Senhor. Mas eles permaneceram fiéis. E aí está a igreja triunfando. Aí está a igreja caminhando. Aí está a igreja avançando. Cadê essas pessoas? E eles continuam galgando vitórias. Deus, em nome de Jesus. Eu não esperava esse momento. Mas esse momento estava na tua agenda. Eu os abençoo no poder do nome de Jesus. E a palavra que o Senhor me deu naquele dia. Todos que se levantarem contra Ti, cairão. Permanece valendo. Aleluia. Todos os seus inimigos serão reduzidos a pó. Serão, virão a ser como nada. Como está em Isaías 41. A Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Porque eu te ajudo. Aleluia. 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 Eu os abençoo. Abençoo essa igreja amada. Abençoo. Todos estão alinhados com a aliança desse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Que seja assim. Deus é aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de aliança. Deus de promessas. Cante, cae. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus de aliança. E há pessoas que formaram e fizeram uma aliança com esse lugar. Nós não dizemos que somos cara de leão porque é bonito. Porque há uma aliança com Deus a respeito de ser cara de leão, de ser projetista. Eu quero dizer uma coisa pra você. Você pode ir pra um lado e pro outro. Mas enquanto você não voltar pro centro da vontade de Deus, nada vai romper na tua vida. Nada vai caminhar. Você tem que buscar o centro da vontade de Deus. Você tem que buscar. Sabe por quê? É Deus quem estabelece. Deus quem estabelece. É Deus que põe, Deus tira. Deus levanta, Deus abate. Deus promove, Deus remove. Ninguém, ninguém pode me tirar por uma conversa, por um papo, alguma coisa me tirar, me levar do centro da vontade de Deus. Não. A minha vida, a minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. A minha vida está firmada. Então, é isso aí. Eu quero, eu quero orar mais uma vez por você. Quero orar. Sei, eu queria cantar essa canção, Deus fará um caminho onde nunca existiu. Eu não sei. Deus é um Deus que faz caminho onde nunca existiu. Talvez você pense, caramba, como é que vai ser isso tudo que Deus dá? Como é que eu vou resolver? Tem interrogações na sua vida. Às vezes Deus traz algumas demandas para nós que a gente não sabe como nós vamos, como vai acontecer. Você lembra de Maria? Lembra de Maria? Quantos lembram de Maria? O anjo vem para Maria e diz assim, você vai dar a luz ao filho, você vai conceber e dará a luz ao filho e por aliás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo e o seu pecado. E Maria olhou assim, como pode ser isso? Se eu, eu não conheço homem nenhum. Eu não sou casada. Como é que pode eu dar a luz ao filho? Como pode ser isso? E eu quero dizer para você, Deus está trazendo algumas coisas para você. Que humanamente falando, não tem muitas explicações. Não tem como realizar humanamente falando. Mas eu tenho uma resposta de Deus para você. Aleluia! A mesma resposta que o anjo disse para Maria. Quando Maria disse, como vai acontecer isso? Como pode acontecer isso? Ah, você está dizendo, como pode acontecer? Como vai realizar? Como vai acontecer isso tudo? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E o sobrenatural vai acontecer. Charaba, cataraba, charaba, cataraba. É. É. Deus vai fazer caminho. Amém.